Então gente, eu vou fazer um amalete bem simples e pra isso eu vou usar um pedacinho de pimentão picadinho, salsinha, meio tomate picadinho e um pedaço de cebola picadinho. Vou usar também 4 ovos. Então vamos começar quebrando os ovos. Eu faço uma quantidade que dá pra duas pessoas, mas você pode aumentar os ingredientes ou diminuí-los. Bom pessoal, no lugar do sal vou colocar um pouquinho desse tempero caseiro. Pra dar um gostinho melhor. Agora é só mexer bem. Você que gosta de uma omelete mais elaborada, eu já ensinei aqui no canal uma omelete de forno. Quem tiver curiosidade é só pesquisar aí no canal que vai encontrar. Se você quiser acrescentar aqui também uma cenourinha ralada, fica muito bom. Olha aí gente, olha só que bonito. Agora é só ir pra frigideira. Bom gente, já liguei aqui o fogo. Agora eu vou colocar um pouquinho de manteiga. Como eu falei, eu vou usar isso aqui pra fazer duas omeletes. Então agora eu vou colocar metade. Agora é só deixar ela firmar de um lado pra depois virar. Tchau. 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 Gente, olha só que omelete linda que ficou. Tá vendo? Tão simples de fazer. Então tá aqui, pessoal, o resultado da nossa omelete. Olha que linda com os tomates, o verdinho, o do pimentão e da salsinha. Agora chegou a melhor hora que é de provar. Como vocês viram, essa quantidade rendeu duas omeletes desse tamanho. Olha, o tamanho é até grandinho. Olha que delícia. Nossa, gente, fica tão bom. Tão gostoso. Muito, muito bom. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha de hoje. Bem simples. Me contem aí como vocês fazem a omelete de vocês, que eu vou amar saber. Não se esqueça de se inscrever no canal e de clicar no gostei, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.